O casal estava em um bosque na região metropolitana de Curitiba. Mas ao saírem do local, o rapaz foi baleado nas costas e acabou morrendo. Por que foram atrás desse homem? Por que aconteceu isso? Veja. O jovem de 26 anos caminhava por este bosque na região metropolitana de Curitiba entre a noite e a madrugada. De repente, Caio Henrique da Cunha Nicolau discutiu com outra pessoa. Foi baleado e morreu. Caio Henrique estava com a namorada. Ela foi poupada pelo assassino. Testemunhas garantiram à guarda municipal que o autor, com a arma na mão, fugiu correndo e pelo meio do bosque. Ele usava uma bermuda e também um moletom preto com capuz. O casal não foi passear no bosque. Eles teriam vindo aqui comprar, entorpecente, né? E após a compra, o rapaz teria... Esse virado saiu e esse próprio rapaz perguntou para eles se teria droga para vender ou não. Ele acabou se evadindo o correio e o cara efetou alguns esparos na região das costas dele. O bosque sol nascente deveria ser usado apenas para o lazer dos moradores. O problema é que ele virou um ponto de venda de drogas. A gente está tentando melhorar o patrulhamento efetivo para poder diminuir, mas sempre acontece. Não tem como evitar o tempo todo. A gente está aqui, né? 24 horas. Nos últimos meses, outros assassinatos já aconteceram no bosque. Todos com o envolvimento de traficantes. Os caras não pensam. Não pensam se os disparos deles vão atingir o cidadão de bem, se vai atingir uma casa. Enfim, não tem dó de ninguém. Só pensa no lucro, destruir família, acabar com tudo. Infelizmente. A boca de fumo é assim, né? A lei da boca de fumo é essa. Fez o que os traficantes não querem, o bicho vai pegar de verdade. E é isso. A polícia vira as costas, para eles vira terreno livre. A polícia volta, eles voltam a desocupar. Mas não tem como ficar presente num lugar 24 horas do dia. Não tem. É isso. Os bandidos se aproveitam da situação. Olha que parquinho bonito, legal. Hoje é palco de violência em Araucária, na região metropolitana. 7 horas e 15 minutos agora, mais um criminoso morre em confronto com a polícia aqui no nosso estado. Isso depois de roubar um carro. Daniela Calçavara.